Ator da novela Amor de Mãe aplica golpe em todo mundo e é exposto. Apesar de fazer parte da poderosa platinada, um certo ator da Globo não anda certo com suas contas. Se trata de Claudio Fitts, intérprete do cozinheiro Ceará da novela Amor de Mãe, que enfrenta o caso pela segunda vez. Desta vez ele foi passar o período de festas de final de ano em Arraial do Cabo e por lá fez desafetos. O motivo? Os inúmeros calotes que aplicou. De acordo com a colunista Fábio Oliveira, donos de comércios da região alegaram que ficaram no prejuízo após atender o ator da Globo. Ele enganou donos de pousadas, farmácias, supermercados, motoristas de aplicativos e até acompanhantes. De acordo com a colunista, Claudio dava golpe da transferência bancária pelo celular e agendava o pagamento sem a pessoa perceber. Depois de algumas horas, ele cancelava a transação e quando questionado sobre o dinheiro, o ator explicava que estaria entrando em contato com o gerente para resolver o problema. Após Fábio Oliveira expor os calotes ao público, ele procurou a coluna e informou que vai acertar tudo. Eita, qual a opinião de vocês, hein? Comentem aí abaixo, deixem um like e até a próxima notícia aqui no canal. Eita, qual a opinião? Eita, qual a opinião?